O vereador Rinaldo Júnior convidou todos a participarem da audiência pública que vai discutir os desafios da Base Nacional Comum Curricular da Educação Básica do Recife. Convidar toda a população do Recife e toda a comunidade escolar da cidade do Recife para juntos, em audiência pública, que vamos realizar amanhã aqui no Plenarinho, às 14 horas, que tem como tema a Base Nacional Comum Curricular, BNCC, que foi homologado no ano passado pelo então ministro da Cultura, Mendonça Filho. E que foi recebido pela comunidade escolar, que foi recebido por demais órgãos competentes para discussão desse tema, com algumas dúvidas e com algumas incongruências no que é educação básica, no que é educação fundamental e do ensino médio. E, para isso, a gente vai contar na mesa com diversos especialistas, com sindicatos de categoria, com professoras, com mães, com alunos, que querem discutir a Base Nacional Comum Curricular. Essa sim que vai balizar a educação do nosso estado, do nosso país, do nosso município. Legenda Adriana Zanotto